Muros e cercas de proteção que juntos somam 10 metros de altura. Nada disso impede a prática de arremesso de objetos para dentro da penitenciária Irmão Guido. Um adulto e dois menores, um de 11 e outro de 14 anos, foram surpreendidos ao arremessar celulares, pilhas e baterias para dentro do presídio. O destinatário era Maico Humberto, preso por tráfico. Todos são da região da Vila Jerusalém. Há dois meses, a Diretoria de Inteligência e Proteção Externa faz o monitoramento na unidade prisional. Medidas de rondas ostensivas, tanto dos militares como dos agentes, e o serviço de inteligência trabalhando com informações, informes de outurnamento, estamos para minimizar o problema. Apesar da prática, os três envolvidos já estão em liberdade. Já estão, Sousa. Infelizmente, nosso Código Penal não tipifica esse tipo de ação como crime. Foi registrado o boletim de ocorrência e foram devidamente identificados, mas logo após, liberados. Só a moto ficou apreendida. A penitenciária Irmão Guido tem 401 presos, mas a capacidade é para 324. Uma tela cobre toda a área do pátio, mas isso não é suficiente para impedir que os objetos cheguem até os presos. A tela ajudou muito, mas eles ainda conseguem arremessar celulares e pilhas e drogas e ficam pendurados e os presos terminam pescando, vamos dizer assim.